Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luísio e hoje vou falar sobre um poema contido nessa coletânea de poemas do T.S. Eliot. O poema se chama Homens Ocos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um poema que mexe muito comigo. O meu critério de escolha de poesia é nesse sentido, uma poesia que fala alguma coisa para mim, eu não discrimino autores, nem épocas, nem estilos. A poesia para mim tem que fazer sentido, ela tem que me agradar, ela tem que trazer para mim uma experiência estética prazerosa. Então é a partir daí que eu tenho uma relação muito intensa com alguns poemas e esse, Os Homens Ocos, do Eliot, é para mim um dos melhores poemas dele. Eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, eu vou falar sobre ele agora. Os Homens Ocos começa com duas epígrafes. Essas duas epígrafes, elas remetem a dois exemplos máximos para o Eliot de Homens Ocos, homens vazios, homens sem sentido, sem substâncias, sem substâncias, caso. A primeira epígrafe é Mr. Kurtz Hided. Quando ele fala aqui, isso nem é traduzido, ele diz que Kurtz morreu. Kurtz é um personagem de uma outra obra literária chamada No Coração das Trevas. É um homem que, com o objetivo de alcançar o sucesso, o objetivo de alcançar o sucesso a qualquer custo, ele causou muita destruição, muita morte, muita dor para as pessoas, porque o objetivo dele era obter o sucesso num empreendimento, num empreendimento colonial de extração de marfim. A passagem que nós temos no Coração das Trevas é essa. E a vida dele acaba sem sentido nenhum. É isso que o Eliot passa aqui. O que ele quer passar. Uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida de trapaças, de mentiras, de dor, para acabar em nada. O Kurtz, inclusive, ele termina muito mal. Ele termina... os seus últimos momentos são de uma solidão muito intensa, de quase um desespero muito intenso daquilo que ele fez. Ele sente um horror muito grande pelo que ele fez. Então, ele diz, ó... e o Eliot vai passar isso aqui, olha, você fez tudo isso, causou tanto mal, para nada. Tudo sem sentido. É isso que ele entende como um homem vazio, como um homem lucro. Aqui se refere o poema. Outra epígrafe que a gente tem aqui é a Penny for the Old Guy. A Penny for the Old Guy. Old Guy aqui no sentido de uma moeda para um velho, né? Mas esse Old Guy aqui, ele tem uma... ele tem uma especificidade na história da Inglaterra que eu acho que todo mundo já viu uma máscara desse Old Guy, que é o Guy Fawkes. Eu não sei se vocês já viram uma máscara do Anonymous, tem uma... que foi retirada do filme V, de vingança. É uma figura de um homem com um rosto comprido, com um bigodinho fino. Acho que quase todo mundo já viu essa máscara do Anonymous. Essa máscara do Anonymous se refere a esse Old Guy, esse Guy Fawkes, que é, para o Eliot, o outro exemplo de um homem oco. Por que um exemplo de um homem oco? Esse Guy Fawkes, ele foi um dos membros de uma conspiração, conhecida como Conspiração da Pólvora na Inglaterra, que ela pretendia explodir o parlamento no dia que o rei estivesse lá junto com os membros do parlamento. Foi no século XVII, é um dos primeiros atentados, uma tentativa de atentado terrorista que a gente tem na história. Ah, eles foram, alugaram um cômodo debaixo do parlamento e foram enchendo aquilo de pólvora. Por um acaso, foi um detalhe mínimo, foi por um acaso mesmo, eles acabaram descobrindo e evitando algo que iria colocar tudo aquilo abaixo, matando o rei e matando muita gente. E aí as pessoas que eram membros dessa conspiração foram presas, torturadas e executadas. E aí o Eliot, ele vai dizer o seguinte, olha, a troco de nada. Deixaram a família, deixaram as pessoas que importam, deixaram as pessoas que interessam, deixaram as pessoas que gostam de você de verdade, para poder participar de uma conspiração que acabou em nada. Inclusive, essa frase, uma moeda para um velho, ela é utilizada pelas crianças na Inglaterra, numa comemoração que é feita do fracasso da conspiração da pau. Os ingleses comemoram esse fracasso até hoje, no dia 5 de novembro. Então a festa, não chega a ser um feriado, mas tem uma festa, tem fogos de artifício, durante muito tempo acenderam muitas fogueiras. Hoje acende menos fogueiras, mas acendiam muitas fogueiras, soltavam muitos fogos de artifício. E essa moeda para um velho, ela é meio que uma frase no estilo travessuras ou gostosuras. As crianças saem falando essa frase, pedindo um dinheiro para ajudar a comprar fogos de artifício, para a comemoração dessa festa. Então ele vai dizer, olha, esse homem que se empenhou tanto nessa atividade, acabou, o resultado disso foi se transformar numa frase de chacota, praticamente, em que a máscara dele é queimada e ele perdeu sua vida em função disso. Largou aquilo que seria, que seriam as coisas de verdade, as coisas de densidade, as virtudes, para se empenhar numa conspiração e ficar sem nada no final. Então é isso que ele entende como um homem oco. Só que o Hélio te vai além, ele vai dizer, na sequência do poema, ele vai dizer que nós somos ocos, porque pelo menos em alguns momentos da vida a gente é oco. A gente é oco por quê? Porque a gente valoriza coisas que não deveríamos valorizar. O sucesso a qualquer preço, bens desnecessários, acumulação de uma quantidade elevada de riqueza material, que a gente acaba não aproveitando tudo isso. uma cultura de celebridade que a gente tem. E não que essas coisas sejam essencialmente ruins em si, mas é que a gente acaba esquecendo as coisas que realmente importam, as virtudes verdadeiras, para se empenhar nisso e acaba chegando a um fim vazio. É isso que é, um vazio de homens vazios, homens sem valorizar aquilo que realmente importa, as verdadeiras virtudes da coragem, da lealdade, da sinceridade. E aqui nesse poema, tem mais umas três partes aqui desse poema que me chamam muito a atenção. Uma delas, ele diz o seguinte, olhos que não ousam olhar em sonhos, olhos que não ousam olhar. Aqui ele faz uma referência aqui à Divina Comédia de Dante, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Na verdade, o que me chama a atenção nesse olhos que não ousam olhar, são as pessoas que a gente não consegue olhar frente a frente, cara a cara, olho no olho, as pessoas que a gente faz mal, as pessoas que a gente trai, que a gente trapaceia, que a gente engana, que a gente acaba sendo indiferente. Então você acaba não tendo coragem de olhar para essas pessoas, para encarar de frente o mal que você fez a elas. Por isso que a gente é vazio, porque se a gente olhar, a gente vai acabar percebendo o quanto isso é ruim, o quanto isso tem sentido. Aí que está o vazio da gente, nessa frase que me chama muita atenção aqui. E tem outra parte do poema também, que é acordar sem companhia na hora em que estamos tremendo de ternura. Acordar sem companhia na hora em que estamos tremendo de ternura. Isso para mim remete a uma solidão absoluta, um sentido de solidão, em que você, na hora em que você mais precisa, se você teve uma vida pautada pelo sucesso, pelo dinheiro, pelos bens materiais, apenas, enganando, trapaceando, arrumando amigos relacionados a isso, a sua fama. Quando você cai na sua queda, a sua queda, essas pessoas viram as costas para você e aí a hora em que você mais precisa, você está sozinho, porque não foi nada construído em cima de sentimentos sinceros. Então, me chama muito, me toca muito esse acordar sem companhia na hora em que estamos tremendo de ternura. E, finalizando o poema, finalizando o poema, ele diz assim, é assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba, sem estrondo, num gemido. Então, quando você se dá conta, quando você percebe, as coisas que realmente importam já passaram, as pessoas que realmente importam ficaram para trás, você se empenhou em tantas coisas falsas, em tantas coisas irreais, que o que você construiu é tudo um mundo vazio, é todo um mundo vazio e você também se tornou vazio, se tornou oco nesse processo de construção de uma fantasia irreal que não tem sentido nenhum. Eu acredito que é isso muito que o Hélio te me passa aqui. Se vocês tiverem oportunidade, tem outros poemas maravilhosos nesse livro, nessa coletânea, mas esse é o que eu mais gosto, o que mais me chama a atenção. A gente finaliza aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e me aguardem na próxima obra.